Boa noite pessoal, aqui já preparado para operar um caso de hemorroida interna de grau 4. Hemorroida com muitas pelinhas fora, com anestesia local e sem internação. Há 37 anos, entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco. Um abraço. Doutor Paulo Branco, médico proctologista, sempre as cirurgias análises eu faço com anestesia local, hein? Fazem mais de 20 anos que eu não faço a RAC, nem pele dural, nem geral. Seja local, surgiu seu relacionamento rápido, acabou. O paciente vai para a sala de recuperação e em seguida tem alta. E assim vai acontecer nessa hemorroida interna de grau 4, que eu vou operar agora com muitas pelinhas perenais. Um paciente gay que compromete tanto a higiene quanto a estética amar, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco. Um abraço. Doutor Paulo Branco, sou especialista em proctologia, pelinha perenal. Que é a pelinha constrangedora, o paciente é gay, pratica mais o passivo e ele se sente profundamente incomodado, é constrangedor pelo aspecto da estética não. Vamos vaporizar essa pelinha com anestesia local e sem internação. Entra no meu canal de vídeos. Proctologista doutor Paulo Branco. E atenção, hein? O canal de vídeo para você é gay. Proctologista para o gay no YouTube, tá bom? Um abraço. Doutor Paulo Branco, médico, especialista em proctologia. O paciente gay não consegue manter a vida sexual passiva pela uma fissura anal, agora já crônica. Sabe por quê? Os médicos passaram uma temporada tratando com pomadas que não resolvem. Então eu vou baixar a pressão do músculo premissa, vai evacuar bem. Depois, vida sexual liberada, tá bom? Um abraço. Entra no meu canal de vídeo. Tchau.